Música Boa tarde pessoal, bom dia guys. Bom, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre categorias de comércio eletrônico, margens, custos operacionais, como é que funciona quando você cresce, como é que funciona quando você decide uma estratégia para um sortimento diferente, o quanto que ter sortimento maior é o impulsionador certo para a sua venda. Comércio eletrônico é um negócio que se alimenta da escala e isso torna ele numa equação totalmente diferente da sua contrapartida do varejo físico. Isso acho que é meio natural para todo mundo que está aqui nessa sala. Acho que aqui tem a oportunidade de a gente explorar o conhecimento um pouquinho dessa turma que está aqui, sobre o quanto que isso representa, para onde a gente acha que esse negócio está indo, aonde que a visão das escolhas de categorias tem direcionado um caminho ou outro. Eu lembro no momento da Americanas.com, a gente tinha um lema que o diretor comercial lançou, que era de alfinete a foguete. Tinha que ter absolutamente tudo. Era uma visão do queremos ser a Amazon no Brasil com um sortimento super amplo. As consequências de você expandir esse sortimento são enormes. E, às vezes, a visão interessante de que você pode absorver ou passar a operar com uma margem mais interessante por causa de um sortimento novo onde você está entrando, não leva em conta todo o custo que acarreta trabalhar com aquela categoria nova. Seja do ponto de vista da própria gestão comercial e habilidade de gerir bem, seja do ponto de vista da gestão operacional. Então, eu queria começar, dando um pouco de um panorama disso, perguntando para o Fernando aqui. Fernando, como é que você olha esse momento dentro das empresas? O que você já viu de operações de diferentes tamanhos que passam a expandir o seu sortimento? E como é que elas decidem, impactam e gerem o seu controle financeiro no final e a margem que eles conseguem operar? Como é que você tem visto essa mudança no mercado entre aqueles que desejam ter uma amplitude maior de categorias, a decisão se eu opero ou não com aquilo, e o deixar de operar com uma categoria para tentar focar em cima de uma equação de margem mais interessante? Bom dia a todos. Bom, a minha experiência tem mostrado que esse tipo de decisão de expansão de categorias tem um viés, que é um viés estritamente comercial. Quer dizer, a expansão de categorias vem num momento posterior a que essa máquina de vendas, constituída pela loja virtual, pelo back-office e pela logística, está razoavelmente boa. Aí o empreendedor tem um pouco mais de confiança para estender a sua categoria. Mas o pensamento dele, em geral, ele aumenta a categoria porque tem essa máquina à disposição, ele aumenta a variedade porque tem essa máquina à disposição, mas ele visa aproveitar essa máquina e aumentar a visitação ao site. O outro problema que ele tem é que o vizinho dele, com quem ele concorre, também segue o mesmo rumo. Então, eu acho que essas duas bases fazem com que ele estenda a categoria. Uma, confiança na retaguarda dele e outra, para aumentar a visitação, e todos fazem isso praticamente ao mesmo tempo. Mas isso aí é uma cilada, porque tem uma contradição nisso daí. A expansão de categorias faz com que você tenha compradores especializados. Esse comprador especializado tem que conhecer muito o mercado fornecedor, muito o mercado consumidor, para o estabelecimento de preço, para o estabelecimento de relações comerciais corretas com esse mercado. Ele tem um impacto logístico bastante forte, porque ele pode armazenar uma geladeira, não é a mesma coisa que armazenar um livro. Ele tem, não somente isso, como receber, como expedir, você pode ter linhas de checkout distintas, e vai também impactar a área ocupada, a área de armazenagem. Por exemplo, eu me lembro, nos anos, até 2002, o comércio eletrônico nem vendia eletrodoméstico, quando começou a vender eletrodoméstico, teve que mudar. O depósito ficou insuficiente, precisou comprar empilhadeira, precisou ter uma área de blocagem, etc. E aí também você tem que fazer novos contratos com transportadoras, porque aí pode ser carga pesada, pode ser... Enfim, todo o processo logístico tem um impacto muito grande, além do capital de giro. Então, todos esses aspectos que eu falei, são negligenciados nessa tomada de decisão. Então, o outro problema é que as grandes lojas sofrem de um mal com essa expansão desmesurada das categorias, que é a sua complexidade administrativa. Então, ela fica... Esse gigantismo torna o executivo cada vez mais distante da operação, sem com que essa operação tenha um controle muito bom, exatamente porque o processo se tornou instável por causa dessa diversidade de categorias, essa diversidade de produtos. Então, o quê? Esse ponto que você está citando, do quanto a tomada de decisão fica distante do detalhe operacional, mostra que deve ter muita oportunidade de melhor operar, ou melhor decidir, a partir da mudança do operacional. Eu queria virar isso para o Malte, como é que você, do ponto de vista do varejista, como é que você encara... O teu segmento é um segmento que ele consegue... Bom, por definição, ele já é reconhecido como uma margem de produto já um pouquinho mais interessante do que a gente vendendo eletroeletrônico. Como é que, na tua realidade, isso compõe? Aonde que a estrutura de custo operacional, a estrutura de custo, propriamente, da mercadoria, e quais as oportunidades que você enxerga para lidar com isso? Afinal de contas, um limite no ganho operacional existe, dado que você tem limitações de infraestrutura e legislativas, regulatórias, que provocam certos processos e exigem que certos custos existam. Bom, primeiro, eu sou o cara de marketing, então, eu sou sempre para... Eu sou pro-expansão. Então, a gente... Somos quatro sócios, eu me cuido de marketing, e tem um sócio também que se cuida das operações, então, ele tem sempre essa briga entre nós, na verdade. Então, o que eu posso dizer? A expansão em outras categorias, porque a Dafit também fez, né? A gente começou com sapato, a gente depois adicionou a categoria de roupas, acessórios, e também, agora, com beleza e cama, mesa, banho. Essas decisões, primeiramente, eram decisões para como a gente pode expandir ainda mais. Por quê? Porque, exatamente como o senhor falou, quem já está no site tem uma alta probabilidade que ele não somente vai comprar uma roupa, um sapato, mas também vai, talvez, comprar um perfume. E, talvez, nem seja na mesma compra, mas o que é muito importante para nós, como a gente está gastando em marketing, e que o custo de aquisição de um cliente seja... A gente gasta por a aquisição do cliente, então, a gente precisa ver depois o Customer Lifetime Value dele. E o que a gente está percebendo, e cada vez que a gente adiciona uma categoria, o Lifetime dos clientes aumenta, porque eu consigo, no Lifetime dele, de fazer um cross-sell. Então, o consumidor, o cliente, na verdade, que eu adquiri uma vez, adicionando novas categorias, o Lifetime Value vai aumentar. Então, isso, talvez, são algumas frases sobre o assassino de expansão também. Então, na parte operacional, claro, a gente está, exatamente como foi comentado aqui, a gente precisa sempre ver o que faz sentido mesmo, porque tem os compradores que são muito especializados, tem a parte operacional dentro do armazém, dentro do CD, e, por isso, por exemplo, a gente decidiu não entrar na categoria de imóveis agora. Cama, mesa, banho, sim, decoração, sim, mas imóveis ainda não. São exatamente essas considerações. Acho excelente o seu ponto de vista, que mostra o contraponto da moeda. É claro que a gente não pode tomar, essa decisão, ela nunca é derivada somente pela equação do custo operacional, porque, no final, a tomada de decisão está acontecendo justamente nas métricas, até muito mais próximas das métricas do que você falou, dado que elas sejam acompanhadas. É claro que a dificuldade de conseguir o cliente, ela sempre se coloca como o caráter maior de incerteza e a habilidade de controle operacional é onde a gente consegue ter uma ação mais declarada e mais dedicada. E a nuvem de alinhamento entre um assunto e outro aqui, ela é sempre complexa. Eu queria virar para o Enio, como é que, no teu ponto de vista, o suporte tecnológico pode criar mais poder de decisão? A gente sabe que você colocar, você decidir, por exemplo, preço de 600, 800 mil produtos, como é que você administra preço disso? É claro que você não está um a um deles gerindo na mão e vendo como é que está o concorrente, seria impossível você ter uma área comercial desse tamanho. Então, conseguir operar com um sortimento maior, ou mesmo independente do sortimento, tem formas de entregar mais poder para a estrutura comercial, para que ela saiba como capturar melhor oportunidade, aliado com uma visão mais clara sobre o que está acontecendo operacionalmente, e uma visão de oportunidade, de onde ela está conseguindo alavancar mais retorno do cliente e aumentar o tempo de vida dele, como é que a tecnologia traz alternativas e poder para dentro da estrutura varejista nisso? Bom dia, bom dia a todos. Uma excelente pergunta, e o ótimo de ser o terceiro a ser perguntado, é que metade do problema o pessoal já respondeu pela gente, então fica sempre muito mais fácil. Mas vamos olhar o que foi colocado, vamos tentar juntar as historinhas. O Fernando falou muito da questão da logística aqui. Entendi, tem um problema. O Malte trouxe a questão de por que eu trago mais categorias. Eu aumento a minha relação com o meu cliente, eu começo a vender mais. Fantástico. Na hora que eu faço isso, eu crio um problema logístico adicional. Eu passo a ter mais categorias. Eu antes trabalhava com 100, fui para mil, 5 mil, 10 mil, escala industrial, como é que eu resolvo isso? E do outro lado, assim, não, faz o seguinte, aumenta preço e paga essa conta toda. Entendi, saí do mercado. Como é que eu vou balancear toda essa equação? Ou seja, como é que eu vou balancear entre, como é que eu vou trabalhar mercado, precificação, como é que eu vou trabalhar trazer o cliente, capturar o cliente, como é que eu vou balancear a questão da logística, por quê? Não, eu vou tentar ser o mais eficiente possível a logística. Cuidado, logística é nível de serviço. Eu trabalhei mal aqui, entreguei mal aqui, aquele cliente que deu um trabalhão para capturar, eu perdi na outra ponta. Entendi, junto a essas três peças. A notícia é que essa equação não é trivial. É nessa hora que entra tecnologia para te ajudar, Pedro, sendo aí, voltando à tua pergunta original. Como é que você equaciona essas peças? Como é que eu trago, dessa discussão que eu tenho aqui, de custos, como é que eu trago essa discussão de nível de serviço para manter o cliente, para ter a retenção do cliente, para que ele volte a comprar comigo, para que ele volte a ter, ter uma experiência de compra, que se falou até nas palestras anteriores, uma experiência de compra positiva, como é que eu mantenho isso e como é que eu consigo ser bastante atrativo e consigo estar jogando no mercado? Hoje, o que a gente está vendo, aí, uma das características interessantes de trabalhar dentro da IBM é o fato dela ser uma empresa mundial. Quer dizer, a gente poder olhar experiências do mundo inteiro, isso é extremamente enriquecedor, extremamente positivo. O Brasil é um país em franca expansão, a gente tem que ter muito orgulho da gente nesses últimos, sei lá, 15 anos, ou assim, aos 100% dos últimos 10 anos, muito orgulho. E isso nos projetou, e hoje a gente discute com todo mundo, grandes empresas, e a gente está vendo muito esse desafio, Pedro. Ou seja, empresas que estão olhando como é que eu vou manter essa equação e como é que a tecnologia pode me ajudar a eu conseguir uma gestão de preço, de campanha, de estratégias, de marketing, para poder trazer os meus clientes, sem efetivamente gerar um negócio danoso ou ruim para o meu sócio, ou que eu tenha que sacrificar fortemente a minha estrutura de atendimento, seja ele logístico, seja ele atendimento ao consumidor, e, efetivamente, gerar uma péssima experiência de compra, que acaba fazendo perder mercado. A gente recentemente viu isso acontecer no mercado brasileiro, esse fenômeno acontecer. Hoje, a gente vê cada vez mais o uso de inteligência analítica, ferramental, eu não vou entrar em vários detalhes, se a gente não discutir tecnicalidades, mas, assim, entender que essa equação, ela cada vez mais é uma equação que tem que ser muito bem balanceada. Ou seja, eu tenho, como é o caso da Dafit, eu tenho uma marca, um produto, um posicionamento, eu não posso ter um... Ele tem grandes exemplos como a Zappos, aqui fora, que mantém um nível de serviço muito bom, e isso está assentado, como é que eu gerencio bem a minha logística para atender isso, sem, efetivamente, eu poder perder um posicionamento de preços e um posicionamento de mercado. Hoje, a tecnologia, ela permite que você junte essas peças todas e dê a organização marketing, comercial, até mesmo os seus parceiros, na hora que eu começo a trazer mais categorias, e hoje eu não trago só as categorias, eu trago o parceiro para dentro do negócio, ele passa a fazer negócios comigo, nós passamos a ser corresponsáveis pela satisfação do cliente final, que veio por mim, e entendi, como é que eu trago ele e dou a ele capacidade de trabalhar comigo, e a gente ser bastante efetivo nisso. A gente tem visto claramente empresas em todo o mundo atuarem de uma forma muito decisiva nisso, e, efetivamente, a tecnologia é a peça que dá capacidade à organização de efetivamente trabalhar isso da melhor maneira para atender os seus objetivos estratégicos e, lá, na última linha, entregar o resultado esperado pela companhia. Perfeito. Eu acho que a tua colocação é boa porque eu tenho muito receio quando eu ouço uma empresa enxergando qualquer tipo de tecnologia como alguma coisa que, por definição, vai fazê-la vender mais, aumentar margem. Eu lembro sempre quando um dia chegaram para mim e disseram assim, não, a minha venda está ruim porque eu não tenho funcionalidades no site. Eu disse, ah, que ótimo, se funcionalidade fosse porque resolvesse a venda, eu não precisava de área comercial, bastava ter área de tecnologia dentro do varejo. É claro que a gente não está falando que é fundamental esse ponto. A tecnologia não é o que captura, ela é o que empodera. Ela é o que traz para o tomador de decisão informação certa na hora certa para a tomada da melhor decisão. Eu lembro que uma, em 2003 ou 2004, eu, por acaso, estava checando alguns logs da americanas.com e me chamou a atenção que, de todos os DVD players que a gente estava vendendo, um deles tinha uma taxa de conversão da página do produto para o carrinho de compras muito mais alta do que os outros. E, curiosamente, era um outro produto que estava anunciado em portais e estava anunciado fortemente. Eu fui com o meu gerente comercial lá e disse, ó, Sávio, dá uma, faz um teste aqui durante a manhã, coloca no wall este DVD em vez de colocar aquele. E o que eu estava imaginando era assim, não, o que vai acontecer é que o outro que ele está anunciando deve estar com uma taxa de conversão baixa porque ele está recebendo muito acesso, isso está diluindo a taxa de conversão. E, quando eu tirar e trocar, esse que está com conversão alta vai aparecer com uma conversão baixa porque eu acabei jogando muito acesso na página do produto. E não foi o que aconteceu. Ele manteve com a taxa de conversão alta, explodiu de vender. Eu fiquei super animado. No dia seguinte, o Sávio tira do ar. Troca de volta para aquele DVD anterior. Será que ele não viu o que vendeu para caramba? Aí eu fui conversar com ele e ele disse, não, 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 não. É que isso aqui eu tenho que tomar cuidado porque se eu vender muito desse eu ferro com a minha margem do departamento. Isso aqui tem uma margem menor e eu preciso insistir mais no outro. E estava óbvio que eu estava olhando apenas por um ângulo a questão ali. Eu não estava olhando com todas as informações para a tomada de decisão apropriada. E aí, Fernando, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como é que você vê possibilidade da empresa, do tomador de decisão, do ciclo comercial, da decisão promocional, ter mais informações sobre o que está acontecendo. O quanto disto é um desafio de você ter a tecnologia que compute ou que traga essa informação e o quanto disso é um desafio propriamente operacional de você conseguir medir quanto é que está gastando para entregar aquele pedido. e o quão capaz um comércio eletrônico ou quão frequente você acha que hoje comércios eletrônicos conseguem gerir a sua margem por pedido. Saber o que está acontecendo a cada venda e que composição daquela venda ali foi boa ou foi ruim a ponto de poder tomar novas decisões comerciais. Bem, esse problema de custos é um problema que desafia não só o comércio, desafia a indústria há muito tempo. eu acho que do ponto de vista do comércio ele é até um pouco mais fácil do que na indústria mas ainda ele tem muitos custos indiretos quase boa parte é com custo indireto e o comércio eletrônico teve um aspecto interessante é que o investimento em marketing ficou mais claro do que era o investimento em marketing no comércio de maneira geral ou na indústria. ele se transformou um pouquinho mais num custo direto. Então vamos tirar o custo de marketing e o custo de marketing melhorou um pouco a apropriação do custo sobre o produto sobre o item. Mas em compensação eu tenho uma novidade que aconteceu no comércio eletrônico é que a tomada de decisão é muito rápida. Agora com esses robôs que ficam comparando o seu preço com outros você tem que tomar decisões quase que instantâneas era como se você estivesse numa bolsa de valores se você tivesse que comprar ações e não dava tempo para você ligar para a empresa para saber como é que vai indo a empresa se ela vai ter lucro se ela vai fazer investimentos se ela tem uma perspectiva boa no futuro. Então você tem que tomar a decisão na hora. Para você tomar essa decisão na hora você precisa ter alguns parâmetros. O parâmetro mais comum é o preço de aquisição você tira os impostos e mais ou menos estabelece uma margem e estamos conversados. Mais ou menos isso aí é o que acontece. Isso aí tem um viés bastante grande nisso daí e que pode dar resultados bastante ruins porque você pode investir muito em algo errado porque você não está levando em consideração outros custos. Quais seriam esses outros custos e por que eles são difíceis de serem obtidos? Tem um custo de armazenagem por exemplo que eu estou falando de armazenagem mas é mais do que isso o recebimento a armazenagem a separação a embalagem o carregamento essas coisas todas que são negligenciados e eles variam muito por categoria. Categorias diferentes tem custos de logística interna distintos também. Isso praticamente não é levado em conta. Na verdade você faz uma bacia coloca tudo acho um divisor qualquer e apropria isso. Isso aí é algo que é feito porque não se tem um bom sistema de informações e aí entra o TI que o Enio falou. Agora nós não basta TI precisa ter uma inteligência de custos também. Quer dizer tem que ter um esforço intelectual para você ter um sistema que saiba fazer isso de uma maneira rápida também. A apropriação de custos se você dividir as atividades em recebimento de armazenagem não é uma coisa tão simples de fazer. É factível desde que você tenha um bom sistema. O outro ponto que não é levado em consideração é o capital de giro. Existem produtos que entram e saem muito rapidamente mas existem produtos que permanecem muito tempo e essa é mais ou menos a natureza do produto. Então isso aí tem um impacto. Eu fiz o cálculo de uma grande loja e são 4 milhões e meio de custos de capital de giro em uma grande loja. 4 milhões e meio por mês. Não é uma coisa desprezível é uma coisa bastante alta também não é levada em conta. O custo de transporte é um outro custo que também a gente acha que o transporte é neutro o transporte não é neutro o transporte dá prejuízo. Então a gente pensa porque o cliente paga eu não tenho eu vou pagar a mesma coisa para o transportador o que está longe de ser verdade. E depois tem os custos e um dos reus que se comete é fazer todas as contas as contas são feitas no check-out quer dizer qual é a taxa de conversão a taxa de conversão verdadeira é feita na conclusão da venda é na entrega levando em consideração a reversa. Esse que é o ponto fundamental. E por que que isso todo mundo sabe e ninguém faz? Por falta de sistema por falta de TI por falta de mecanismos que possam dar essa visão a quem toma decisão então ele toma decisão no pedido que foi fechado no check-out da loja isso está completamente errado mas não intelectualmente errado está praticamente errado porque não se tem recursos para chegar até lá. Outro ponto que eu acho errado é quando você fala em moda principalmente calçado sapato tudo aquilo que é efêmero ele tem uma em geral tem uma margem boa mas você se esquece do baixo giro que você vai ter que liquidar mais tarde então tem custos que não aparecem na hora que você faz a conta eles vão aparecer mais tarde então a decisão que você toma hoje pode ter um viés muito grande quando você vai tomar a decisão da liquidação desse estoque então isso tudo eu acho que ainda o comércio eletrônico mesmo o comércio eletrônico das grandes lojas não tem um aparato sistêmico e também não tem muito pensamento acumulado que é a parte intelectual para fazer frente a isso isso é um desafio para o pessoal de TI e para o pessoal de análise de sistemas e também os controladores a contabilidade que também é muito negligenciada a contabilidade gerencial eu acho que isso aí é algo que no mundo físico existe e no mundo do comércio eletrônico ainda ele tem um viés que dá muita preferência à fase virtual da venda e se esquecendo que o que se vende é um produto que tem peso que tem volume e que precisa ser entregue na casa do cliente talvez só adicionando mais uma dimensão sobre isso porque você mencionou esse exemplo de colocar qual produto colocar por exemplo no portal o que a gente faz a gente faz isso também a gente mede realmente a margem de contribuição por produto por categoria por bastante dimensões mas o que também é muito importante de sempre se perguntar especialmente no marketing onde eu quero anunciar porque que tipo de cliente eu vou adquirir com cada canal isso tem uma grandíssima diferença na verdade em termos de customer lifetime value de novo isso é sempre o valor que o KPI na verdade que é mais importante eu anuncio no SM no Google AdWords ou eu anuncio no Ocult ou no Facebook primeiramente vai ser bem diferente que tipo de produto esses clientes vão comprar ou esses usuários e segundo como esses clientes que eu vou atribuir vão se comportar depois por exemplo na parte de reativação quantas vezes eles vão voltar cada vez que eles voltarem quanto eles vão gastar e não somente quanto eles vão gastar mas também de novo colocando a margem de contribuição porque cada cliente tem um comportamento diferente tem clientes que sistematicamente trocam os produtos tem clientes que nunca trocam os produtos tem uma grande diferença para nós no final das contas no customer lifetime value então essa é mais uma dimensão na verdade que é muito muito importante na articulação dos clientes e também na decisão onde anunciar excelente acho que o teu ponto é ótimo porque a tomada de decisão com a escolha na verdade de qual é o indicador que mais cabe na sua estratégia e a pilotagem por isso faz total sentido e o ciclo de experimentação de sortimento olhando para como é que ele afeta indicadores a verdade que o lifetime value é um indicador que demora um pouquinho para você aprender o quanto que ele melhorou ou não melhorou porque você tem que dar um tempo ali para poder medir é melhor quando você consegue medir alguma coisa mais direta mas sem dúvida que tem muito impacto nisso aproveitando um pouco do que o Enio também comentou sobre a visão internacional você é um cara que teve experiência de olhar comércio eletrônico em outros países que não o Brasil como é que no teu ponto de vista essa equação sobre margem produto custo operacional como é que isso muda na nossa realidade em relação com o que a gente vê lá fora sim então eu tenho a experiência da Alemanha principalmente e o que eu posso dizer por exemplo sobre o mercado da Alemanha e que é muito diferente do Brasil aqui e que tem aparentemente as pessoas já tem entendido o que realmente é conveniência o nosso posicionamento da da FIT é realmente sobre a conveniência a gente não quer se diferenciar pelo preço realmente é que a gente quer que pessoas compram da da FIT porque tem a maior variedade tem o meio portfólio e tem o serviço maior isso realmente é nosso objetivo lá na Alemanha esse conceito é super bem acertado já pessoas compram lá entendem que eles podem comprar produtos e podem devolver podem trocar então esse custo operacional primeiramente o custo operacional é um pouco menor mas ele fica depois elevado porque pessoas trocam e devolvem mais coisas aqui no Brasil isso não acontece mas no outro lado o que acontece se eu olho a minha margem de contribuição tem o custo operacional mas lá embaixo tem também o custo de marketing e o meu custo de marketing é principalmente definido pela taxa de conversão e lá na Europa principalmente na Alemanha essa taxa de conversão é muito 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 mais alta tipo quatro vezes mais alta mas isso é também porque as pessoas não precisam tomar a decisão final na hora de comprar no check out mas na verdade as pessoas tomam a decisão dentro da casa quando os produtos chegarem e o resto eles vão devolver então talvez isso é um exemplo como essa margem de contribuição ou esse cálculo é muito diferente de PIs para outro PIs nesse caso o custo de operações e também principalmente por causa da taxa de retorno ou de troca é maior no outro lado o marketing pode ser bem mais barato excelente acho que o teu ponto é ótimo é fácil perceber o quanto que o peso de decisão no consumidor é grande no Brasil a gente se sente quando comprando qualquer coisa assim é bom eu estar seguro de que eu quero mesmo comprar isso porque se eu mudar de ideia depois vai ser um inferno essa é a nossa educação como consumidores para qualquer um que vai eu sempre conto um caso que eu estava coisa de brasileiro em Outlet nos Estados Unidos aquela situação que você descobre que não tem mala suficiente para tudo que você precisa levar aí você corre para comprar uma mala eu cheguei lá para comprar a mala e eu acho que vou levar essa minha esposa também acho que a gente leva não tenho certeza vamos andar mais aí eu disse não mas leva qualquer coisa você traz de volta eu disse ah mas eu estava na minha cabeça passando vou ter que trocar por outra coisa se eu voltar aqui cabeça educada pelo modelo de consumo brasileiro você vai me devolver o dinheiro ele me olhou claro que vou tipo do que você está falando e aí cai a ficha do quanto que o peso de decisão de compra é grande aqui claro que isso tem muito a ver com a nossa taxa de conversão mais baixa assim como a própria o próprio ciclo de como é que você gerencia e provoca isso ou seja como é que você trabalha isso como uma oportunidade na cabeça do consumidor no ponto de vista da conveniência ou seja qual for o pilar de estratégia que a sua empresa escolheu é gigante assim eu lembro há alguns anos atrás o Mariano da Vetex comentando porque que todo mundo todo varejista ele é por lei obrigado a trocar nos sete dias seguintes mas ninguém usa isso como marketing faz todo sentido mas é muito difícil para a cabeça do varejista brasileiro que também foi educado com o raciocínio de vão querer se aproveitar de mim vão querer comprar para usar e trocar e devolver e eu não sei que eu tenho que me proteger disso então fica uma relação de cada um se protegendo do lado que claramente afeta muito a capacidade de negócio entre essas duas partes uma coisa que eu queria perguntar aqui para vocês e aí o ponto de vista de todos quem quiser comentar é o quanto que vocês entendem que uma estratégia de sortimento amplo ela realmente é viável no Brasil uma estratégia de sortimento amplo um modelo que você consiga enxergar e como você enxerga a Amazon lá fora com um lugar onde praticamente você vai encontrar tudo o que você imagina como é que isso é ou não é uma realidade possível aqui porque me parece que isso está muito ligado com a habilidade de intermediação ou seja você não estou falando especificamente o modelo mercado livre mas sem dúvida que a estrutura de amplitude de sortimento ela acaba passando por uma discussão de marketplace ela parte por uma discussão de eu vender uma coisa que não necessariamente eu estou sendo o varejista daquilo mas eu estou tendo a capacidade de marketing a capacidade de manter ciclo de volta do meu cliente aqui operando um sortimento que está em parceiros que está em outros varejistas vendendo aqui dentro a gente sabe que mais de um terço do volume de vendas da Amazon vem do seu marketplace e que esse é um negócio que inclusive blindou muito o resultado dela no momento da crise no momento em que você ter um estoque interno ia ser um peso muito grande como é que vocês veem isso aqui e quão possível seria um modelo desse aqui no Brasil bom Pedro deixa eu só fazer eu queria aproveitar antes de a gente entrar nesse assunto que está associado a observação do Maltz nesse ponto foi muito interessante a questão do pós-venda como eu estava falando a questão do nível de serviço e aí o desafio que está aí porque a gente não vê historicamente isso no Brasil de novo volta uma questão de eu estou preparado para fazer isso adequadamente tenho competência para fazer e consigo fazer isso de uma forma eficiente ou fazer esse trabalho do cliente comprar quatro peças e devolver duas para mim é um transtorno e eu vou matar a lucratividade das outras duas que eu vendi então isso passa e você realmente aí olhando um pouco o mercado internacional você vê empresas que estão mais bem preparadas principalmente aquelas que tem um posicionamento como o Maltz comentou da da FIT de nível de serviço de qualidade de serviço colocaram isso como seu diferencial eu tenho que estar devidamente preparado para fazer isso senão eu estou gerando um problema um transtorno e uma oportunidade de perder dinheiro e aí isso engata com essa discussão de você partir para o sortimento longo eu gosto de citar um case só para a gente sobre relação a isso que é Staples nos Estados Unidos a Staples mundialmente conhecida como vendedora de material de escritório papel caneta esses cacarecos que estão aqui na mesa da gente entendi entre no site deles staples.com você vai descobrir que eles hoje vendem café água biscoito bala prestam serviços de todos os tipos possíveis imaginários a pergunta é por que uma discussão de posicionamento eles passaram a entender querem se entender como full services de pequenas empresas de escritórios um escritório precisa de papel precisa de caneta mas precisa de água aqui não tem papel aqui mas tem água precisa de café precisa de biscoito precisa disso tudo então eles não querem que eu vá na concorrência comprar isso sob o risco de encontrar na concorrência papel caneta lápis equipamento telefone blá 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 então na prática a extensão a percepção que a gente está vendo no mercado internacional a extensão do sortimento ela está associada ao seu posicionamento estratégico se eu quero me posicionar como uma empresa que faz isto então eu tenho que trazer para o meu portfólio de produtos e serviços que complementem esse posicionamento que fortaleçam esse posicionamento e com isso eu trago todos os problemas que a gente já conversou eu não vou falar de novo porque essa essa palestra se autodestruirá em um minuto e cinquenta e dois segundos mas você traz para essa discussão todos esses elementos realmente isso aqui é angustiante você traz todos esses elementos para dentro da tua equação em termos de agora que eu quero trazer serviços se eu vendo moda eu poderia ver serviços de consultoria de moda entendi como é que eu adiciono esse tipo de gente como é que eu adiciono esse skill no meu serviço a moda no sul do Brasil é diferente da moda do sul de São Paulo quem já morou no Rio de Janeiro eu acho que já reparou que eu já morei no Rio de Janeiro quem já morou no Rio de Janeiro quando vem para São Paulo tem uma discussão de moda totalmente diferenciada vai para o nordeste brasileiro eu trabalhei com um grupo paquetá no sul do Brasil que comprou esse posicionamento no nordeste é um é um outro universo então voltando a sua pergunta Pedro isso faz sentido a gente tem visto frequente em vários clientes nossos uma busca por crescer o seu portfólio tentando aqueles que tem mais sucesso são aqueles que estão trazendo um portfólio uma cauda longa seja de produtos ou de serviços na perspectiva de melhorar e crescer o seu posicionamento e o seu posicionamento dentro do mercado eu acho que esse tema que você falou da variedade e marketplace eu tenho algumas dúvidas sobre marketplace eu gostaria de colocar essas dúvidas porque na minha cabeça a cada dia eu mudo de ideia mas qual seria uma loja que ia procurar um marketplace qual é o tamanho dessa loja qual é a importância da marca dessa loja para ela achar que ela deve fazer parte de um marketplace essa é uma pergunta vale a pena fazer parte de um marketplace para qual tipo de loja para qual tamanho será que o custo condominial do marketplace é atrativo então essas são questões quer dizer o fato de ele fazer propaganda para que aumente o tráfego no shopping ele é realmente um valor que eu devo pagar isso aí vai trazer benefício para mim essas questões ainda estão meio no ar pode ter exemplos de outros países que quem se associou a um marketplace parece que as grandes marcas fogem um pouco disso quanto a variedade hoje esse assunto está sendo muito falado no Brasil por causa da vinda da Amazon está todo mundo se mexendo a grande pergunta é por que há cinco anos atrás ninguém se mexeu só foi a ameaça em setembro para aparecer a Amazon que todo mundo começou a se mexer ainda de uma maneira muito pouco clara não há e tem gente mais ousada ou menos ousada mas estão se mexendo mas ainda essa questão de preço essa questão ainda as lojas vão tomar decisões a esse respeito quando essa tabela de preço aparecer e qual o benefício também algumas lojas vão chutar e depois eles vão decidir realmente o que fazer mas esse mercado ainda está muito nebuloso quanto a variedade a variedade é algo que foi a variedade só tem sentido mesmo você manter estoque nas grandes lojas aquilo que é perene por exemplo o livro que é o caudalonga só fala em livro e livro é uma coisa perene livro não cai de moda tem alguns livros datados mas em geral se você mantém estoque algum você vende você não pode falar em caudalonga de outras categorias que o item fica obsoleto tecnicamente obsoleto então na verdade você tem caça e pesca por exemplo não tem nada aqui tem um caça e pesca tem loja nos Estados Unidos tem 15 mil metros quadrados embora tenha venda de armas livre lá mas existem muitos eu acho que a variedade vai ser algo a ser desenvolvido por lojas especializadas esse é a grande eu acho que algo que não foi explorado no mercado brasileiro são essas pequenas lojas muito especializadas eu acho que elas têm as pequenas lojas têm uma grande oportunidade voltando a um tema para deixar o modo falar voltando ao tema inicial que é a expansão das categorias ela vai no sentido contrário dessa especialização a especialização é um ponto onde as grandes lojas têm muita dificuldade de penetração e onde as lojas pequenas têm uma grande chance de sobrevivência talvez porque já foi muito falado um ponto só que eu acho que é muito legal no e-commerce a maneira que você pode fazer marketing eu sempre volto para marketing você pode ter diferentes categorias num site e criar um ambiente para cada uma categoria que sugere uma loja especializada então voltando para o exemplo de Google AdWords se vai lidar para certas palavras esse tráfego vai chegar só no ambiente que é completamente consistente com o que o usuário procurou então você pode mesmo assim sendo uma loja com bastante categorias o marketing pode ser feito do jeito que aparece em uma loja especializada então isso é um ponto eu queria agradecer Malte Fernando e Enio muito obrigado pelo bate-papo boas vendas a todos agradeço Obrigado.